Olá pessoal, olham aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel, estou chegando aqui pessoal com um bonequinho, um personagem chamado Sasuke, o Sasuke do Naruto, me pediram para mim fazer esse boneco do modo, daqueles modos de tubinho, que aliás, eu já tenho feito aqui no canal, alguns bonecos, tipo desse modo aí, que ele pediu, do modo tubinho, então, aquelas articulações, aquele boneco que encaixa, desencaixa, né, o corpo dele, saem os braços, saem as pernas, isso e tudo mais, tá? Então, eu vou chegar aqui com ele, vou mostrar para vocês, fica até o final do vídeo, deixa o like, e vou mostrar para vocês primeiramente de parte, por parte dele, tá? Depois eu mostro para vocês montando ele, o Sasuke, tá? Então, vamos chegar aqui, ó, com a parte do corpo dele, aqui, ó, com o detalhe já da roupa dele no próprio corpo do boneco, tá? Ó, aqui, aqui atrás ele tem esse símbolo, ó, a entrada dos braços, tá? Que é o pescoço, né? Aqui é a parte, um pedaço da parte, né, da bermuda dele, que é uma bermuda, que eu vi na imagem, quer dizer, da imagem que eu baseei foi essa, tá? Então, aqui é a entrada das pernas, vou pegar uma caneta aqui, porque pode ser que eu precise. Para fazer, para fazer a abertura, desculpa aí, pessoal, que eu fui pegar aqui a caneta, para fazer a abertura assim, ó, quando tiver ruim de encaixar, né, as pernas. Pronto, aqui é a parte do corpo do boneco, aqui, ó, uma das partes, né? Vamos agora mostrar as pernas, tá? O corpo tá aqui, as pernas, aqui, ó, As pernas do boneco, ó, a articulação, tá? No joelho, aqui, ó, sandália dele, né, acho que é uma sandália, não sei, mas eu fiz, ó. Aqui é onde encaixa, tá? Esse encaixamento, que é onde o boneco faz o movimento de sentar, né? Pronto, aqui é onde vamos encaixar as pernas, e aqui são os braços, tá? É onde vamos encaixar também, nesse lado aqui, ó, os braços. E a cabeça do Sasuke, só consegui fazer assim, tá, pessoal? Aqui atrás, ó, eu não sei o que ele tem atrás, né, mas eu vi uma ponta assim, uma pontazinha, sei lá, não sei o que é, mas eu imagino que é a faixa, né, que é amarrada, que vem por aqui, ó. Aí eu coloquei aqui, ó, a faixazinha dele, e de frente, eu desenhei a cabeça do boneco, o rosto do boneco, tá? Fora a parte, desenhei, depois colei, ó, no tubinho, ó. Aqui o boneco é feito de tubinho, a cabeça é feita de tubinho, também aqueles tubinhos. Só que eu amasso, né, pra ficar melhor, pra quando colocar o rosto do boneco em cima, colar, e atrás eu acho que não é preciso, eu não coloquei, tá, pessoal? Pra colocar a outra atrás, ia ficar um pouco ruim de juntar as duas, né? Ia ficar muito batido, tá? Aí eu fiz assim, tá, pessoal? Dessa maneira aqui, ó. Aqui, ó, atrás eu não fiz cabelo nenhum, não coloquei cabelo nenhum, só coloquei o de frente mesmo, assim, ó. Mas ficou legal, né, ficou bom. Eu achei bom, né, que pronto, aqui tá a cabeça do Sasuke. Então, agora vamos montar, né, vamos deixar de enrolação, vamos começar a montagem aqui, vamos começar pelos braços. Vamos começar pelos braços. Aqui, ó, os braços articulados, que eu mostrei pra vocês não, né? Só a mãozinha que não foi fora a parte, tá, eu deixei assim mesmo, ó, só fiz o detalhe da mão, ficou um pouco pequena, porque... Vamos lá, vamos colocar, ó. A articulação desse boneco são assim, né, pra quem não conhece, né, que é a primeira vez que tá entrando nesse vídeo aqui, tá olhando, tá vendo. Então, a articulação desse modo de boneco é essa, e é essa aqui, ó. Abre os braços, tanto tem articulação no cotovelo, como ele faz esse movimento aqui, ó, desce pra baixo. Sobe pra cima, né, ó. Sai e coloca, que é o modo de encaixe-desencaixe. Vamos colocar o outro braço. Vamos abrir, né, porque às vezes dá uma dificuldadezinha, né, de dar um pobre minha, né, mas... Vamos encaixar o outro braço, ó, encaixei. Ó, mesmo movimento que um faz, o outro faz também, ó. Abre aqui, ó, pra deixar os braços, o boneco ficar com os braços abertos, tá? Aqui, ó, encaixa aqui, encaixa aqui, ajeita, pronto, fica assim. Agora vamos colocar as pernas do boneco. Essa daqui é daqui, que tem... Essa daqui é daqui, porque tem aquele detalhe, ó, acabei de terminar esse boneco, tá, pessoal? Dá trabalho, que dá trabalho, dá, viu? Aqui, ó, fiz assim, simulei aqui, colei um papelzinho aqui, que tem esse detalhe aqui, né, pra você que conhece, deve saber. Fiz o detalhe aqui da bermuda, tanto que é uma bermuda, ó, que até aqui. Vamos colocar a outra. Na outra já não tem, tá? Ó, na outra já não tem, né, é só nesse lado aqui, que eu vi na imagem aqui. Essa aqui, tipo, não sei se é uma meia, não sei o que que é, ó. Ó, ó como tá ficando o garoto. Ó, ó. Aqui ele faz essa articulação. Vamos colocar a cabeça, né, do boneco, né, do Sasuke. Pronto, a cabeça dele fica assim, eu não encaixo muito, deixo assim, ó. E aqui é onde fica aquela, aquele negócio do, eu não sei o nome, tá, pessoal? Vou ajeitar aqui, puxar um pouco pra frente. Do, desse, dessa camisa dele, não sei se chama camisa, dessa roupa dele, né, ele tem aquele... Aqui, ó, só ia encaixar um pouquinho mais. Ó, ó como ficou o Sasuke, pessoal. Me pedi pra me fazer dessa forma, então eu fiz, tá, pessoal? Ele aqui, ó, esse movimento aqui, ele faz esse movimento, ó. Ó. Ó o movimento que o boneco faz, ó. Com essas articulação, tá? Aqui. Se você não viu o tutorial de como eu fiz esse boneco, pessoal, é, corra lá na minha playlist que tem vários tutoriais de vários modos de boneco, tá, pessoal? Dessa articulação aqui, ó. Que só mexe se a gente mexer, ela tanto fica assim como fica em pé, ó. Como fica, né, no lugar, ó. Fica no lugar a perna. Se a gente movimentar aqui, ele senta. Senta, mas não fica, tem que ficar apoiado, né, por causa da articulação, que é um pouco... Ó, quiser abaixar o braço do boneco, abaixa. E... Ó a posição dele, ó. Ó. Faz essa articulação também, ó. Essa aqui, ó. Que eu não cheguei a fazer, mas vamos fazer agora, vou mostrar pra vocês. Vou ver se eu consigo fazer essa articulação aqui, dele girar as pernas assim, e abrir as pernas. Vamos girar aqui, tentar girar, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu gosto de fazer essa posição nos bonecos, não sei porquê. Como se ele tivesse de cabeça pra baixo, ó. Ó. Aqui, ó. Ele pode fazer esse movimento, ó. Essa articulação, tá? Além do boneco ser de encaixe, desencaixe, ele se desmonta, né? É genial, né, pessoal? Ele se desmonta, ó. Ó. Monta e desmonta. E a cabeça ficou pequena, porque o pescoço ficou um pouco, eu acho que por causa desse detalhe aqui, dessa... Aqui no pescoço, né? Da brusa dele, dessa brusa dele aqui. Pronto, aqui, ó. Articulado, tá? No cotovelo. Essas articulação, novamente, eu vou mostrar pra vocês. Essa articulação que o boneco faz, esse modo de boneco. Vamos voltar para o lugar. As pernas do boneco. Pronto, volta, encaixa, ó. E, ó. Faz essa posição, ó. Ó. E aqui, se... Melhor que, às vezes, ainda ele fique em pé, pessoal. Ó. Ó, que genial. Tá em pézinho, em pézinho, tá? Porque eu coloquei a sua sandalinha aqui, ó. E consegui deixar o boneco em pé. Isso aí é fazer a posição. Não por muito tempo, porque ele pode cair, né? Mas, em alguns minutinhos, alguns segundos, né? No caso, você querendo deixar o seu boneco em pé, vocês deixam. Ó. Se quiser deixar ele encostado, eu vou deixar ele sentado. E vamos terminar o vídeo agora, nesse exato momento. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo e não é inscrito, então se inscreva no meu canal. Compartilhe geral. Deixa o like, né? Assim que chegar, deixa o like. E não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar. E vocês, não se preocupem, vocês que pedem o seu personagem, o seu bonequinho feito com papel. Por Sandra Arte com papel. Não se preocupe que eu trarei, tá, pessoal? Esse foi a vez do Sasuke. Feito com papel, em modo de tubinho. E encaixa e desencaixa. Monta e desmonta. E tudo mais. Então, é isso aí. Fica com Deus a todos e até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Fui!